Mas é muito tarde agora Mande like pra se inscrever no canal Quem é novo canal? Meu amigo, minha amiga Seja bem-vindo Inscreve o canal Pra não perder mais conteúdo desse jogo Contra as forças E os seus apoios Vamos então Que os jogos comecem É o seguinte Primeiramente pra você conseguir esse item Você vai precisar do barco Por que do barco você vai precisar? Porque você vai ter que precisar Ir nessa área aqui Que eu vou mostrar pra você Ok galera Você vai precisar ir nessa torre aqui Certo? E pra você vir nessa torre aqui Se eu não me engano Você precisa do barco Você ir nessa torre aqui Você vai desbloquear mais o item Do... Do seu drone E vou mostrar pra você Como você vai conseguir Ainda não sei pra que que serve esse item Mas vou mostrar pra vocês aqui juntos Certo? Vamos lá É, eu aconselho vocês Vim fortemente armado aqui Porque aqui é cheio de... De inimigos E eles são invasores armados Olha lá, tá vendo? Metendo o barro no peito Vai derrubar logo nos peitos Eu vou usar o drone aqui Pra me ajudar Aí, ó Pode vir, drone Ó Aí Vai drone Boa Não consegue me matar não Vamos lá E aí, fiote Aqui, ó Tá vendo? Agora aqui mais um Certo? Aqui, ó Vamos lá Encher a vida Vamos matar todos aqui Vem drone Cadê o drone? Cadê o drone? Aqui, drone Vai lá, Suzana Vai lá, drone Vai, drone Com vocês Esse é o drone Tá vendo? Como vocês viram Foi uma batalha rápida O que vai vir agora? Agora vai vir aqui Como vocês estão vendo aqui Tem alguma coisa interferindo Tá vendo que a setinha Tá mandando eu ir ali Então vou ter que ativar Alguma coisa aqui Nesse barco Como vocês podem ver Esse barco aqui é novo Antes não tinha Vamos ver o que vai acontecer aqui Pronto É tipo um rádio Que interferia A conexão com a antena Mas já desativei E tal Vocês podem ver Que esse barco aqui é novo Galera Não tinha aqui antes Aí beleza Agora eu vou voltar lá Vamos ver se vai interferir Aqui o drone e tal Foi Pronto Deu certo Missão cumprida Certo? Calma aí Que você vai ver O novo item Que eu vou conseguir Ainda não é esta hora Que você vai conseguir o item Vamos lá Vem drone O drone vinho O drone tá lá em cima Aí já veio Já deu tudo certo Certo? O drone já fez Tudo tinha que ser feito Agora Aí já foi Agora é o seguinte galera Agora você vai sair daqui Certo? Vou mostrar pra você Onde vocês devem ir agora Sai E pega o barco Vaza Vamos voltar aqui pro porto Meter logo um correr Lá Deixa eu ver se daqui Já dá pra vir direto pra lá Bom Atravessei a água Agora vamos ver se tá aqui Vem aqui pro assentamento Já vou meter logo um correr Vocês viram né? Como é que vai Vai naquela torre Ativa o drone E agora você vai vir aqui No assentamento Eu vou mostrar pra você Onde que você vai conseguir Um novo item Sem precisar da bancada Pra você equipar seu drone Certo? Agora já tô aqui Tudo entre Tá vendo aqui? Agora é o seguinte Você vai vindo ali ó Tá vendo aqui Onde que eu tô vindo? Vem aqui E fala com o Cris Falei com o Cris Agora eu vou ganhar Uma nova peça Pra equipar o drone Só que ative o drone Quando Pronto galera Tá vendo ali? Ó No ouvido Módulo Ative Instalado Sentinela Agora após a ativação Você pode Enviar o drone Até o ponto Onde ele Flutua E seu Dano aumentará Tá vendo galera? Que top Então é isso aí galera É assim que você consegue Esse item Mas antes eu vou mostrar pra você Aqui no drone Que tá equipado já o drone Sem precisar da bancada Tá vendo? Sentinela Beleza galera? Agora eu vou nessa Fica todos com Deus aí Não esquece de dar like E se inscrever no canal Fui!